Oi gente, hoje o vídeo é sobre convite digital, eu já tô aqui com o FotoScape aberto, nós vamos clicar aqui em menu, nova foto e aqui na largura nós vamos digitar 827 e na altura nós vamos digitar 1417 e vamos apertar em ok. Pronto, o fundo já tá branco, agora nós vamos personalizar. O tema aqui vai ser sobre a LOL Surprise, tema feminino mesmo. Nós vamos aqui na pasta onde eu guardei as coisas, tudo que eu vou fazer aqui é... foi tudo salvo pelo Google, tá bom gente? Todas as imagens que eu vou colocar aqui é imagens do Google. Então, nós vamos colocar esse fundinho aqui rosa, vamos colocar aqui na medida do fundo branco. O fundo vai ser todo rosa. Aqui gente ó, ficou assim esse pedaço branco, você pode também ajeitar com, não só com o mouse, mas também com o teclado, você vai ajustando pra ficar certinho. aqui na parte do fundo. Aqui na parte do meio não tem problema se ficar incerto, porque nós vamos colocar outro fundo aqui nessa parte. Então vamos lá. Foto. E aqui nós vamos pegar esse papel digital aqui da LOL, LOL Surprise. na verdade, gente, esse aqui vai ficar muito pequeno. Vamos ver outro aqui, que eu salvei da LOL. Ah, eu salvei esse aqui, que é o fundo azul. Você pode colocar, combinar a foto com o objeto, pra poder a imagem não ficar em movimento. Foto novamente. Vamos começar a colocar os elementos. Primeiro nós, eu baixei um frame, para poder colocar as frases aqui no meio. Esse frame aqui, que é bem grande. Aí você pode ajustar aqui. Ajustar na imagem, no fundo, o frame. E agora nós vamos pegar as bonecas. Eu peguei essa aqui, que já vem várias bonecas. Você pode colocar ou embaixo, ou em cima. Aí vai ficar a seu critério. Eu vou colocar aqui na parte de baixo, que eu achei que ficou melhor. Nós vamos só diminuir um pouco. E aqui nessa, nessa partezinha, nós podemos colocar o nome da aniversariante. Vamos lá. Vamos colocar, deixa eu colocar aqui, Vanessa. Vamos colocar aqui, uma fonte, que seja referente ao tema feminino, né? Eu vou colocar, vou colocar essa fonte aqui mesmo, que é French Script. Tem escrito aqui no, no Photoscape. E vamos mudar a cor. A cor aí da... Do nome. Vamos ver... Deixa eu ver se esse aqui fica bom, porque... Ah, o tema... É com esses... Com esses estilos de cores, né? Azul, rosa... Bem chamativo. Da LOL Surprise. Então, vamos colocar aqui, ó. O nome do aniversariante. Aí, vamos colocar... A idade que vai fazer. Faz sete anos. Aí, você vai colocar o texto que você preferir. Convidamos... Convidamos... Vamos ver aqui. Então, gente, aqui você pode colocar já a data do aniversário. 22 de janeiro. E nós podemos colocar outra cor para destacar a data do aniversário. Vamos ver aqui se vai dar certo colocar assim ou ao contrário. Vamos colocar o contrário. 22 de janeiro. E aí, você que só coloca embaixo. Contamos... Com sua presença. Vamos arrumar aqui para ficar certinho. Aqui também nós podemos colocar outra cor para destacar... Poder destacar aqui a frase. E aí, gente, aqui embaixo você vai colocar... Ou você pode colocar o nome da pessoa aqui, a idade. E colocar aqui o endereço da festa. O local da festa. Vamos mudar aqui. Eu vou colocar essa parte aqui para cima. Ó. Eu acho que vai ficar melhor. E aí, o nome da pessoa aqui dentro do frame. E aí... Vamos diminuir aqui um pouco. Aqui vai ficar a data da festa. A frase. E aqui embaixo, o local. O local da festa. A gente só faz colocar. Local. Minha. Residência. Vamos colocar outra cor também para mudar aqui. Então, gente, vai ficar mais ou menos assim. Aqui é só uma suposição, tá? Você pode colocar a frase onde você quiser. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas o convite vai ficar assim, dessa forma. E aí, como que vocês vão fazer? Somente salvar com... Deixa eu cancelar aqui. Vamos colocar aqui, ó. DPI. 300. Salvar com... E aí, a gente salva como convite digital LOL. Salvou. Pronto. Agora, o que você vai fazer? Você pode colocar uma marca d'água por cima. Como que você vai fazer essa marca d'água. Então, gente, aqui. Como que vocês vão colocar a marca d'água? Vocês vão vir aqui. Coloca o nome da logomarca de vocês. A minha logomarca é SEB. Artes no papel. Desculpa. Balançou aqui o... O celular. E aí, vocês vão colocar a cor da logomarca, né? Lógico, de vocês. É... A cor. Aqui, o meu com... O branco vai ficar muito... Ó, eu posso colocar assim, porque eu vou... Posso deixar assim. Aí, como que vocês vão fazer? Vocês podem colocar no meio do convite. Em cima, embaixo. É, vocês é que sabem. Mas, quanto mais ficar... Vocês podem colocar também, assim. Fazer dois. Pra ficar no meio. E aí, como que vocês vão fazer pra... Como que vocês vão fazer... Tô enrolando as palavras. Como que vai fazer pra ficar mais apagada o nome? Vocês... Deixa eu ver bem aqui. Clicando em cima. Não, não. Vamos ver aqui. Vocês vão... É... Aqui mesmo, gente. No texto... Aqui mesmo, nessa parte do texto, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Opacidade. Que eu acho... Era pra ser... Ó, opacidade. Vocês vão só aqui, ó. Diminuir. E aí, vai ficando mais clarinho. E aí, vai ficando mais clarinho possível. Ó. Eu vou deixar aqui no meio. E aqui no meio, ó. Ó, no outro nome. No outro nome. Vou deixar também no meio aqui. Pronto. Vocês podem salvar dessa forma. Ó, pode combinar a foto com o objeto pra ficar tudo dentro. Ah, gente. Desculpa. Aí, vai ficar toda essa marca d'água que vocês também podem duplicar e fazer no convite todinho. Que é pra poder vocês liberarem o convite somente quando a pessoa pagar. Quando você envia a... Como que vai ficar, né? O convite com a sua marca d'água. Depois, quando a pessoa pagar pra você, você envia o convite mesmo sem a marca d'água. Entenderam? Que aí, pra não ter perigo de você enviar o convite e ficar sem o recebimento do dinheiro. Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí. Pra ajudar a divulgar. Pra mais pessoas verem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.